E aí, meus amores? Tudo certo com vocês, gente linda? E o vídeo hoje, meus amores, é o vídeo de comprinha, gente. Eu sei que vocês amam muito. Comprei algumas coisas na VIP de maquiagem, coisas que eu precisava pra maquiagem. E eu vim aqui mostrar pra vocês, que eu sei que vocês amam, né? Mas chega de blá 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 e roda a vinheta! Na VIP Makeup, ó, vou deixar o endereço aqui pra vocês. Eu tava precisando de algumas coisas na make, por exemplo, sabonete também tava precisando, sabonete facial. Coisas diferentes também comprei, hein? Aí eu separei tudo aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês amam vídeos de comprinhas. E toda vez que eu vou na VIP ou na Sousa Make, eu venho mostrar tudo pra vocês. Bom, vamos começar. Primeiro, eu comprei essa máscara labial com colágeno. Nunca testei, mas eu já vi várias pessoas testando. É da Vivai. Assim, foi muito barato, gente. Acho que foi dois e pouquinho na loja VIP. Vou deixar o endereço na descrição, tá? Pra vocês. E o Instagram. Vocês vão amar. Foi muito baratinho. O que eu for lembrando, eu vou falando pra vocês, tá bom? Comprei também esse Curvex, que o meu eu comprei faz tempo e tinha sumido. Eu comprei esse aqui, coisa mais fofa do mundo. Foi menos de R$10 também, eu não lembro o valor exato. A notinha vai tá aqui? Não, não tá. Mas é maravilhoso. Comprei esse blush que eu já gravei. Opa, cabeça pra baixo. Acabei de gravar o vídeo dele. Olha que blush maravilhoso. Foi muito baratinho também. Eu amei. Eu amei. De verdade. Comprei essa palheta. Só que essa palheta foi aqui na 25. Aí eu falei, como é vídeo de comprinhas, já vou mostrar a palheta também que eu comprei. No Armarinhos que eu comprei. Olha que linda essa palheta da Fenza. É da edição Parque Encantado. E olha isso aqui, gente. Coisa mais linda do mundo. Vim mostrar pra vocês também porque eu achei maravilhosa. E também foi uma compra recente. Só que foi num lugar diferente que foi no Armarinho Fernandes, tá? Comprei também esse batom lindo que eu tô usando. Gravei vídeo também. Gente, eu gravo tudo lá pro Instagram. Então, se vocês não me seguem, corram. Que lá eu tô postando meu dia a dia. Tô postando tudo. Que é arroba anaclaudia.oficial com dois L, tá? É esse aqui, ó. Esse batom lindo. Lindo. Olha isso. É um batom cremoso, tá? Ele fala que tem um acabamento mate, mas eu não sinto nada mate. E sim, cremoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa embalagem de boquinha, gente. Tô apaixonada. Olha isso. Ai, tem um cheiro maravilhoso. A Max Love, eles arrasam demais, né? Comprei também esse brilho labial da Lu e Neve, que é um formato de injeção, gente. Olha que fofo. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu amei, de verdade. Vou fazer um vídeo também pra postar. Vou fazer agora. Vou terminar isso aqui. Já vou gravar um vídeo testando esse brilho labial da Lu e Neve. Então, se vocês não têm meu Instagram, vocês estão perdendo muito, tá? Vão lá me seguir. Comprei também esse serum. Que toda vez que eu vou lá eu compro, gente. Eu tenho um monte. Olha, tá aqui, ó. Tem até mais aqui. Porque é um serum que ele é maravilhoso. Esse serum tem vitamina C, tem ácido hiarulônico, ação antioxidante, purifica, rejuvenesce a pele. Quando eu aplico esse serum, tira o print pra vocês comprarem, eu sinto que a minha pele fica muito hidratada. De verdade, eu sinto que hidrata super. Não consigo viver sem mais, tá? É maravilhoso. Acho que eu já falei, quem me segue aqui, ó, já falei, ó, milhares de vezes. Comprei também esse batom da vovó, que é da Lu e Neve. Acho que tá... Ai, tá aberto. Tá aberto algum produto aqui. Mas, enfim. Ó, ele é verde, mas ele fica com... Fica rosinha nos lábios. Ele é maravilhoso. Tipo, se vocês não têm, vocês têm que ter, tá? O batom pra você usar no dia a dia da vovó. Que ele, na verdade, ele vai no seu pH da pele. Tem gente que fica rosinha, tem gente que fica rosinha mais escuro, mais claro. Depende do pH da sua pele, tá? Comprei também um novo corretivo. Só que eu não lembrei o tom, a cor correta. Eu tô com medo de ser um pouquinho mais escuro, mas acho que não. Porque eu tenho, ó, o meu... Eu acabei, ó, da Deli Deli. É igualzinho, gente, ó. Vocês podem ver. Eu usei tudo. Aí eu comprei outro. Mas eu acho que é igual, ó. Mas tô com medo. Acho que esse aqui é um tom mais... Não, não sei. Eu vou testar. Se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão saber, tá? Comprei também um esfoliante da Dermachem, que é maravilhoso, gente. Eu já usei três vezes. Eu amei super, tá? Ele é muito bom. Ele limpa, revitaliza a pele. Ele hidrata. Ele tem rosa de... Ele tem óleo de rosa mosqueta. Ele é um esfoliante da casca de coco. Amei. E tem ácido hierolônico. Além da embalagem C, maravilhosa, linda. O produto tem uma qualidade sensacional. Eu amei de verdade, tá? Comprei também, que tá aberto aqui. Descobri. É esse sabonete da vitamina C, da Dermachem. Ele é mara, gente. Mara. A luz, ó, tá pegando e não dá pra vocês verem direito. Mas ele é maravilhoso. Tô gostando bastante. Tô usando todo dia, tá? Ele tem extrato de laranja, ácido hierolônico, solução ionizada. Que isso? Mas, enfim. Amei, tá? E foi só isso, gente. Vocês gostaram? Foi uma mini comprinha das coisas que eu estava precisando na make, sabe? E eu achei, tipo, esse brilho labial diferente. Comprei pra testar, fazer um vídeo muito legal pra vocês lá no Insta, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E não se esqueça de clicar em gostei pra me ajudar. E se inscreva no canal pra gente crescer aqui cada dia a mais. Compartilha com suas amigas pra elas verem a minha comprinha. Pra vocês ajudarem a amiga aqui. E um big beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!